A CIDADE NO BRASIL Sou Mangueira, com forró e chachado, filho do chão rachado Vem com a estação primeira, invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste, seu cabra da peste Sou Mangueira, com forró e chachado, filho do chão rachado Vem com a estação primeira, Mangueira, Mangueira E canta, e canta a história que o povo faz Vem mostrar a nação, o valente sertão De guerras e de sonhos imortais A cada invasão, uma reação Pra cada expedição, um braço, um dia Brilhou o sol no sertão A luz de um novo dia Lendas e prendices Mistérios que vêm ao luar No velho circo naveguei Naveguei com meu cantar No canto e na dança No pecado ou na fé Vou seguindo no arrasta-pé Deixa o povo aplaudir Ao som da sanfona Vou descendo a ladeira Com o rio da mangueira Doce cartola, sua alma está aqui No canto e na dança No pecado ou na fé Vou seguindo no arrasta-pé Deixa o povo aplaudir Ao som da sanfona Vou descendo a ladeira Com o rio da mangueira Doce cartola, sua alma está aqui Meu patinho Padre, Padre, Cício Faça chover a alegria Pra que cada boda Seja o pão de cada dia Joga flores ao mar Pra saudar e emanciar E na lavagem do bolsinho Eu peço a fé A fé Terra encantada e predestinada Tua beleza não tem fim Brasil, no coração eu levo paz Mal de arara nunca mais Vou invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste Seu cabra da peste Sou mangueira Com forró e chachado Filho do chão rachado Vem com a estação primeira Vou invadir o Nordeste Vou invadir o Nordeste Seu cabra da peste Sou mangueira Mangueira Com forró e chachado Filho do chão rachado Vem com a estação primeira Mangueira Mangueira Vem cantar Vem cantar a história Que o povo faz Vem mostrar a nação Do vale de sertão De guerras e de sonhos imortais A cada invasão Uma reação Pra cada inscrição Um grande surgia Virou o solo sentado A luz, a luz A luz do novo dia Menais e crendices Mistérios Que vem ao luar Do belo chico na bebê Na bebê Como eu canta No canto e na dança No pecado Vou na fé Você vir no arrasta pé Deixa o povo A pausinha A luz, a luz A luz, a luz Descendo Maladeira Como o rio Na mangueira Você cantar Qual a sua alma Está vindo Canta comigo No canto e na dança No pecado Vou na fé Você vir no arrasta pé Deixa o povo A claudir Faço na safona Vou descendo A ladeira Com o rio Da mangueira Você cantar A bola sua alma Está aqui Meu patinho Padre, Padre, Cício Faça a chuveira Alegria Pra que cada Buda Seja o pão De cada dia Joga flores ao mar Na saudaria Mais pra que cada E na lavagem Do povo Que eu peço a chuveira A chuveira É a encantada E predestinada Tua beleza Não desviar Brasil No coração Eu peço paz Algará Nunca mais Vou invadir o nordeste Vou invadir o nordeste Seu cabra da peste Sou de boa Mangueira Ai meu Deus Eu sou Com forró Enfascado Vindo do chão Enfascado Vem pra estação Brinheira Mangueira Mangueira Vem cantar E cantar História Vindo por baixo Vem cantar Vem cantar Na nação Por parente Sertão De guerras E de sonhos Imortais A cada invasão Uma ameação At CV Vem cantar Vem cantar